Hoje em dia a gente faz tudo pela internet. Dá pra fazer pesquisa, estudar, você bate papo, troca mensagens, envia fotos e faz a sua inscrição pro Enem 2018. É só entrar aqui em enem.inep.gov.br barra participante. Mas atenção para o prazo. As inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição. Ministério da Educação. Governo Federal. Obrigado.